Música O CIMESP realizou uma nova assembleia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo para definir se os médicos aceitariam esperar até o dia 17 para receber os salários referentes ao mês de novembro e a primeira parcela do 13º, ambos atrasados. A proposta foi feita pela instituição durante uma reunião no Ministério do Trabalho e do Emprego, na qual a Santa Casa afirmou estar levantando recursos como empréstimos para realizar os pagamentos. Na assembleia realizada no dia 12, os médicos decidiram em primeira instância aceitar a proposta e aguardar os pagamentos até a data estipulada. A gente está tendo um problema com as unidades da Santa Casa, porém a gente tem tido problemas de atrasos no pagamento dos médicos na primeira parcela do 13º e atrasos no pagamento dos salários. Hoje o que nós tivemos aqui foi o indicativo de mobilização dos médicos frente à questão específica da Santa Casa, desse atraso do pagamento do 13º. Nós queremos saber o que está acontecendo, porque assim, quando há um atraso no repasse, os médicos têm atrasos nos seus salários, a população acaba sendo prejudicada porque os trabalhadores estão com problemas no seu recebimento, enfim, isso é uma precarização do trabalho nas unidades. Também discutimos questões de mobilização, de trocas de informações, então assim, estamos tentando capilarizar nas unidades as ações do sindicato. Os médicos também convocaram a superintendência da Santa Casa para participar de uma reunião a ser realizada na instituição no dia 17 para prestar esclarecimentos sobre as medidas a serem adotadas caso não sejam quitados os débitos até o dia 18. Já no dia 18 pela manhã, haverá uma nova reunião no Ministério do Trabalho e Emprego e caso os valores devidos não tiverem sido pagos até esta data, os médicos poderão indicar uma possível paralisação, sendo mantidos os serviços de urgência e emergência. Acompanhe mais notícias sobre a crise na Santa Casa aqui no Portal Cimesp. Música 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 Música